Nem tudo que repete, pet, pet, pet é eco, eco Nem todo eco é chato, chato é o eco que repete Só que a gente não é eco, chato Chaco a gente as caixas de pasta de dente Cereal que o nosso caixa verde vai te ajudar A gente poupa o seu tempo, isso não dá nenhum trabalho Chega de papelão e de plástico Outra embalagem, qualquer tipo assim que você não queira levar pra casa O plástico da caixa do pacote tira qualquer um do sério O sério excesso de embalagem só entope o seu armário Melhor deixar no caixa o que você não vai usar O caixa verde é o eco que você queria escutar A gente poupa o seu tempo, isso não dá nenhum trabalho Chega de papelão e de plástico Outra embalagem, qualquer tipo assim que você não queira levar pra casa Ser feliz é só começar Tom de açúcar, o que você faz pra ser feliz?